A Comissão de Trânsito e Transportes da Casa analisou o projeto de lei 2636 de 2019 de autoria do então vereador Guto Tavares, em parceria com o vereador Edmilson do PSOL, sobre a criação do programa Multa do Bem. A comissão apresentará uma emenda ao PL. Quem explica é o vereador Romildo Santos do PSD, que preside os trabalhos. Um projeto maravilhoso. E onde nós fizemos a emenda nesse projeto, nós gostamos tanto desse projeto, que eu, vereador Wesley Casaforte, vereador Tiziano, americano, resolvemos fazer uma emenda no seguinte, que não basta ter só também abordar o condutor de veículo, mas também o pedestre. Porque às vezes o pedestre é um dos causadores de acidentes, né? Atravessa fora da faixa de pedestre, atravessa quando o sinal está vermelho para ele, né? Na faixa e onde pode acontecer o atropelamento. E aí o guarda, no mês de maio, que é o mês amarelo, abordaria esse pedestre, daria uma multa do bem para ele, chamando a atenção dele e até de pedestres que estão ao redor. Eu acho que seria muito interessante que muitas pessoas ainda morrem atropeladas, né? Esse seria um item da nossa emenda. E na mesma emenda, colocar também, de repente, algum relato de algumas pessoas que cometeram infrações e aí acabaram batendo carro, foram para o hospital, ou ficaram internados, ou alguém próximo que morreu, ou na batida morreu alguém, e ficou determinado, foi uma infração ou a culpa desse condutor do veículo, né? Aí se ele quiser dar um testemunho, vai poder falar, receber a multa do bem, e já fazem cinco anos ou sete anos, e que ele não tomaria uma multa, não comece uma infração, eu acho que aí faria sentido também, né? O projeto, pegando esse gancho do projeto dos dois vereadores autores, para a gente incrementar aí e dar até um direcionamento para esse guarda do bem. É isso.